O taekwondo brasileiro voltou do Pan-Americano com sete medalhas. Foi a melhor campanha da história do país. A gente conversou com três desses medalhistas que treinam em São Caetano do Sul, em São Paulo. Meu nome é Icaro Miguel, sou atleta da Seleção Brasileira de Taekwondo. Estive disputando os Jogos Pan-Americano nessa categoria até 80 quilos. Fiquei finalista, voltei com a medalha de prata. Olá, sou a Rayane Pidelli. Lutei os Jogos Pan-Americano na categoria acima de 67 e trouxe a medalha de bronze para o Brasil. O Brasil não tinha conquistado tanta medalha nos Jogos Pan-Americanos, igual a gente teve agora com oito atletas e sete medalhas. Não tem outro segredo, não tem treinar corpo, mente e estar tudo alinhado para as coisas dar certo. Qualquer grande resultado vem através de uma equipe. E vou falar de São Caetano hoje, que é o que eu mais vivo. São Caetano hoje tem uma equipe multidisciplinar, onde cada um trabalha na sua função. E aí os resultados vão aparecendo. Então eu acho que grandes resultados vêm por causa desse conjunto e cada um trabalhando na sua determinada função. Certamente você conhece o ditado, azar no jogo, sorte no amor. Mas com esse casal, que namora desde 2015, é sorte no amor e nos Jogos. A gente já vem lutando junto há bastante competição. Eu lutei ano passado, né? 2018, também ganhei o Pan-Americano. Fui campeão Pan-Americano e ele foi prata. Aí a gente também estava junto. Tem muitas competições que a gente estava junto. Esse ano eu não estava no Mundial que ele teve, né? Como a final. Mas estar nessa competição junto com ele foi grandioso. Eu acredito que o ser humano, ele tem a necessidade de viver bons momentos do lado de pessoas que ele gosta. E viver um bom momento pra mim, que seria a participação nos Jogos Pan-Americanos, voltar com medalha ao lado dela, que é uma pessoa que está comigo nessa caminhada, acho que torna isso muito mais especial, assim. Porque a gente está no mesmo caminho, sendo felizes, trazendo, subindo ao pódio e juntos. Então, acho que uma coisa que poderia ser legal, se torna umas três, quatro vezes mais legal estar do lado dela. Milena Titonelli, a paulistana de 21 anos, também participou dessa história. Ela voltou lá de Lima com essa medalha. A primeira de ouro da história do taekwondo feminino do Brasil em Jogos Pan-Americanos. Eu via que todas as brasileiras que estão disputando tinham potencial. Eu falei, é dessa vez. Mas, infelizmente, não veio antes, nos primeiros dias. Mas eu sabia que ia acontecer. E foi comigo, eu fico muito feliz. A primeira luta foi contra a Colômbia. Eu já lutei várias vezes com essa colombiana, foi a quinta vez. Na segunda, eu lutei contra a cubana, que eu já tinha perdido pra ela também no qualificatório desse ano. E consegui ganhar. E na última luta, eu lutei contra a americana, que eu já tinha perdido três vezes. E agora, na quarta vez que a gente lutou, eu consegui sair com a vitória. Paige McPherson, no nome dela. Eu sempre visualizava já nos treinos que eu ia chegar com ela na final, né? Porque a gente já sabia como ia sair a chave, mais ou menos, pelo ranqueamento. Já sabia que ia chegar lá e fazer um bom trabalho. Mas quando acontece mesmo, você sente algo totalmente diferente. Essa aqui é a primeira de muitas.